Isso é uma liga, a liga, a gíria, a gíria, a maga A cena, a treta é temada, dessa não dá forma já A cena, a treta é temada, dessa não dá forma já A cena, a búlita é temada, dessa não dá forma já A cena, a gíria, a búlita é temada, dessa não dá forma já A cena, a gíria, a noutra é temada, essa não dá forma já A cena, a manta, a gíria, a fã vosa, a gíria O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.